Você acha que para um casamento dar certo, é melhor casar-se com alguém que tenha hábitos semelhantes ou diferente dos seus? A resposta é que a vida a dois só é possível quando o casal compartilha demais semelhanças do que diferenças. Na verdade, um dos motivos mais comuns para o divórcio em nossos dias é a incompatibilidade. Isso porque muitos indivíduos se casam sem se conhecer profundamente e depois descobrem que a forma com que enxergam a vida é tão diferente a ponto de ser impossível conviverem. O fato é que todos nós somos diferentes, porém é necessário um mínimo de compatibilidade entre áreas importantes da vida para que o casal consiga viver feliz. Imagine alguém que aos finais de semana gosta de ir para a festa, porém decide se casar com outra pessoa que no final de semana gosta de ir para a igreja. Como você acha que este casal vai lidar com isso? Ou como decidirão educar os filhos? Ou imagine alguém que não quer ter filhos, mas que se casa com outra pessoa que sonha em ter vários filhos? Em ambos os casos, haverá um atrito muito grande entre os cônjuges, que a menos que um mude sua perspectiva, dificilmente viverão felizes. No capítulo 9 do livro de Esdras, encontramos uma forte comoção do sacerdote ao perceber que os filhos de Israel estavam contraindo o matrimônio com pessoas de convicções religiosas, políticas e social completamente opostas às deles. Os israelitas estavam se casando com indivíduos das tribos dos cananeus, hebreus, fariseus, geusseus, amonitas e moabitas. Esses povos eram conhecidos por rituais religiosos regados ao sexo livre, embriaguez e sacrifício humano, além de terem princípios éticos e morais muito diferentes dos judaicos. Veja a revolta de Esdras registrada nos versos 3 e 4. Se você voltar no tempo, descobrirá que foi justamente por perder seus princípios religiosos, éticos e morais que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico. Porém agora, depois de conseguirem uma segunda chance de recomeçar, eles estavam caminhando na mesma direção. Que a revolta do sacerdote Esdras nos lembra de como é importante escolher viver ao lado de pessoas que estão caminhando na mesma direção que nós. Afinal, pessoas puxando em direções diferentes não conseguem avançar para direção nenhuma. A CIDADE NO BRASIL